Boa tarde, tudo bem? Então, hoje eu vou demonstrar os detalhes do sistema de aquecimento solar de alta pressão com apoio a gás. Esse sistema é o mais completo para aquecimento de água residencial, ou seja, tubos a vácuo, eles são os mais eficientes para aquecimento solar. Esse aqui é um sistema que está dimensionado para um boiler de mil litros, ou seja, são dois módulos de tubos a vácuo, um de 20 e um de 30 tubos. A classificação dele é um padrão A, conforme detalhamento do Inmetro. Conforme detalhamento do Inmetro. Eu vou mostrar na sequência o sistema com a pressurização, a parte dos motores de alta pressão, bem como a recirculação.